A que toca só as melhores. Prepare-se, aumente o volume, que o CD começa agora. Que pena que acabou. Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez, amor. Pela última vez, pela última vez. O seu cheiro está entre nossos lençóis. E na memória, o calor do seu corpo, debaixo do cobertor. E a gente fez, amor. Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero de você, eu preciso saber. Independente dessa decisão, quero falar do fundo do meu coração. Que valeu a pena, tudo que a gente viveu. Que pena que acabou. E o meu coração chorou. Que pena que acabou. E o meu coração chorou. Que pena que acabou. Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez, amor. Pela última vez, pela última vez. O seu cheiro está entre nossos lençóis. E na memória, o calor do seu corpo, debaixo do cobertor. Ainda não tive coragem de arrumar a cama que o seu corpo, debaixo do cobertor. Ainda não tive coragem de arrumar a cama que o seu corpo, debaixo do cobertor. Ainda não tive coragem de arrumar a cama que o seu corpo, debaixo do seu corpo, debaixo do seu corpo, debaixo do seu corpo, debaixo do seu corpo. Hoje na balada vai rolar cachoeira de scobit. Quem vai querer beber? Hoje na balada vai rolar cachoeira de scobit. Quem vai querer beber? Quem não bebe toma banho e quem bebe se apaixona. Eu pago, não para. Quem não dança fica olhando e quem ama se agarra. Eu sou o cheque da cerveja, vem pra cá, tô daquele jeito. Dinheiro na minha mão é como um vendaval. Já tô virotado, tô fácil largado. E quem manda é minha mulherada e o clima de amor. Hoje na balada vai rolar cachoeira de scobit. Quem vai querer beber? Hoje na balada vai rolar cachoeira de scobit. Quem vai querer beber? Bebe, 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 bebe. Hoje na balada todo mundo vai beber. Bebe, 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 bebe. Quem hoje na balada só vai dar eu e você. E quem não bebe toma banho e quem bebe se apaixona. Eu pago, não para. Quem não dança fica olhando e quem ama se agarra. Eu sou o cheque da cerveja, vem pra cá, tô daquele jeito. Dinheiro na minha mão é como um vendaval. Já tô virotado, tô fácil largado. E quem manda é minha mulherada e o clima de amor. E aí? Hoje na balada vai rolar cachoeira de scobit. Quem vai querer beber? Hoje no marreio vai rolar cachoeira de scobit. Quem vai querer beber? Bebe, 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 bebe. Hoje na balada todo mundo vai beber. Bebe, 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 bebe. Hoje na balada só vai dar eu e você. Bebe, 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 bebe. Hoje na balada todo mundo vai beber. Bebe, 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 bebe. E hoje na balada só vai dar eu e você. Vai, 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 vai. Abraçando a gara do clube, já um sem você tá rei de ouro. Caducrato, meu galeguinho, lembra galeguinho. Bora, banda! Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Hoje eu sou baqueiro de esmantelar Tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Hoje eu sou baqueiro de esmantelar E eu vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar E começou a vaquejar do mar, disputa raciada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gato Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba muito e ganhar meu coração E começou a vaquejar do mar, disputa raciada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gato Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba muito e ganhar meu coração E eu vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Eu tô na vida de solteiro, já larguei a mim casado Hoje eu sou o vaqueiro de solteiro Tô na vida de solteiro, já larguei a mim casado Hoje eu sou o vaqueiro de solteiro E eu vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar E começou a vaquejar do mar, disputa raciada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gato Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba muito e ganhar meu coração E eu sou o vaquejar do mar, disputa raciada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gato Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba muito e ganhar meu coração E eu vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Eu tô na vida de solteiro, já larguei a mim casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Toda vida de solteiro, já larguei a mim casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado E eu vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltando o gato, vou soltando o gato Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vai! Vale o sucesso pra eu me encarcarar aqui no ar do rei Para o doutor Bruno É o vaque, pareia do cara, vem ser rindo ali Para o carinho, é o raquinho, sério Bora, raquinho Fala meu patrão, dá platinha, segura o tchê-tchê-tchê Tamo junto e misturado Nesse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana Mano, a saudade é tanto E no meio da noite o meu corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no carro Tô bebendo do jeito que eu não bebi A saudade eu rio Quando eu olho a outra, uma fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Bate novo com mim Quero sentir seu cheiro Vem seu corpo suar Então abrindo o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Bate novo com mim Quero sentir seu cheiro Vem seu corpo suar Então abrindo o celular Deixei de ter um ano Eu não sei se aguento mais uma semana Eu não sei se aguento mais uma semana A saudade é tanto E no meio da noite o meu corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no carro Tô bebendo do jeito que eu não bebi A saudade eu rio Quando eu olho a outra, uma fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Bate novo com mim Quero sentir seu cheiro Vem seu corpo suar Então abrindo o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Bate novo com mim Quero sentir seu cheiro Vem seu corpo suar Então abrindo o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Bate novo com mim Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar Então atendo o celular Vou brincar do socorro, meu único pedido Vai ter meu amor gostoso, bate todo com mim Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar Então atendo o celular Tu não gosta da sacanagem Esse é meu batera Esse é meu cordão Olha o fofão na batera e é meu patrão Bora cachorro! Eu quero ver as novinhas no chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Eu quero ver as novinhas no chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Ô novinha, hoje tem festa, vem tomar uma gelada Vai rolar um pancadão Ou pode chamar as amigas Vou soltar esse solinho e as novinhas Quero ver as novinhas no chão Chão, chão, chão Eu quero ver as novinhas no chão Chão, chão, chão Eu quero ver a salinha no chão Chão, 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 eu quero ver as dovinhas no chão Chão, 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 chão vai Ô novinha, hoje tem festa, vem tomar uma gelada, vai rolar um pancadão Vem pra cima, vem pra cima, vem, vem, vem Não pode chamar as amigas, vou soltar esse sol e ligar as dovinhas, mão no chão Quero ver as dovinhas no chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Eu quero ver as novinhas no chão Chão, chão, chão É pra tocar no barulho Arredeiro, buscar pai no tchê, tchê, tchê Vai no chão novinha, vai no chão Arredeiro, buscar pai no chão Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus do pai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus do pai Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho, você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você nunca respondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, 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 adeus do pai Perdeu, perdeu, adeus do pai Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho, você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você nunca respondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus do pai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus do pai Foi amor, foi não é mais E quando você me deixou Eu pensei até em chorar Mas basta só um minuto Pra eu pensar E reconhecer Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você Quem sabe é bom pra mim Deixa vir o mundo girar E não correr atrás e deixar pra lá Olha as voltas que o mundo dá E hoje? E hoje? Olha quem tá na minha porta Implorando, pedindo volta Só que agora é tarde Deus me livre, claro Tá vindo aí, tá vindo aí Na primeira fila E vem de ser feliz Desperdizou a chance E não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vendo o raiz Tá vendo o raiz Na primeira fila E vem de ser feliz Desperdizou a chance E não valorizou Tá vendo? O mundo girou E quando você me deixou E quando você me deixou Eu pensei até em chorar Mas basta só um minuto Pra eu pensar E reconhecer Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você Quem sabe é bom pra mim Deixa vir o mundo girar E não correr atrás E deixar pra lá Olha as voltas que o mundo dá E hoje E hoje E hoje Olha quem tá na minha porta Implorando, pedindo volta Só que agora é tarde Deus me livre, claro Tá vindo aí, tá vindo aí Na primeira fila E vem de ser feliz Desperdizou a chance E não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vindo aí, tá vindo aí Na primeira fila E vem de ser feliz Desperdizou a chance E não valorizou Tá vendo? O mundo girou E roda o dedo E roda o dedo E roda o dedo O mundo girou E roda o dedo E roda o dedo E roda o dedo O mundo girou Bora ver o patrãozinho Rafael Gade Olha, vem pra usar uma cadeira Cadê você, rapaz? Meu cara é que engaço, morado E teresina Para o gênero Respeita a vaqueirama Ei, doidinho Respeite o vaqueiro Enfesta de vaquejada A gente rasga dinheiro Ei, doidinho Respeita a vaqueirama Toro nóide Deitar na faixa E mulher dói Deitar na cama Ele fala mal de vaqueiro Não se acha ostentação E diz que tem dinheiro Que é estilo patrão Tem carro relaxado Na mala ou paredão Mas se juntar os dois Tô com pra meu alazão E vem pra cá, doidinho Vou te mostrar o que é pressão Fazenda cheia de gado Cavalo de um milhão Já tem um particular Carreporta de mansão Que você gasta por mês Eu tô gastando é com ação Chego na balada Sempre me dou bem Meu bolso parece aquário Conta a dota de 100 Estilo fazendeiro A mulherada gosta o vaqueiro Vira um playboy Meu esporte tá na moda Ei, doidinho Respeite o vaqueiro Enfestado e vaquejado A gente rasga dinheiro Ei, doidinho Respeita a vaqueira Matouro nóis Deitar na faixa Mulher dói Deitar na cama Ei, doidinho Respeite o vaqueiro Enfestado e vaquejado A gente rasga dinheiro Ei, doidinho Respeita a vaqueira Matouro nóis Deitar na faixa Mulher dói Deitar na cama Ele fala mal de vaqueiro, se acha ostentação E diz que tem dinheiro, que é estilo patrão Tem carro relaxado, camala um paredão Mas se juntar os dois, vou comprar meu alazão Vem pra cá do que vou te mostrar o que é pressão Fazenda cheia de gado, cavalo de um milhão Já que um particular, carro e porta de mansão O que você gasta por nós, eu tô gastando é com ração Chegou na balada, sempre me tomei Meu bolso parece aquário, ou tá donado E sem estilo fazendeiro, a mulherada gosta do vaqueiro Vira um plebóio pelo esporte da namora Ei doide, respeitei o vaqueiro Enfestado e vaquejada, a gente rasga dinheiro Ei doide, respeitei o vaqueiro A gente rasga dinheiro Ei doide, respeitei o vaqueiro A gente rasga dinheiro Ei doide, respeitei o vaqueiro Ei doide, respeitei o vaqueiro É mais um e-mail É mais um e-mail É mais um e-mail Esse é o rei de ônibus capé Olha o meu patrão de nervos que é um discurso Oi, esse é o rei de ônibus capé Se eu tivesse a chance de te amar de novo Eu faria a dor ainda mais gostoso Com você mudou a atitude e o modo de pensar Quando está com esse cara não quer nem falar Por que ele não te ama não te faz feliz Exponha o amor que você tanto quis Deixa esse cara, deixa esse cara Se ele não te ama e não te faz mulher Deixa esse cara, ele não te quer Deixa esse cara, deixa esse cara Duvido que te amem como eu te amava Você merece ser a mulher mais amada Deixa esse cara, ele não te ama e não vale nada Ele só te usa como um degrau de escada Deixa esse cara, deixa esse cara Ele não te ama e não te faz mulher Deixa esse cara, deixa esse cara Se ele não te ama e não te faz mulher Deixa esse cara, deixa esse cara Deixa esse cara, deixa esse cara Duvido que te amem como eu te amava Você merece ser a mulher mais amada Deixa esse cara, ele não te ama e não vale nada Ele só te usa como um degrau de escada Deixa esse cara, deixa esse cara Deixa esse cara, ele não te ama e não vale nada Ele só te usa como um degrau de escada Deixa esse cara, deixa esse cara Seu polícia que eu separei recentemente E paixão eu tô doente Será que o senhor me tem? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no ar O som do carro no talo Mante a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O sofrimento reparado Coração em pedaço Compridas por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente E paixão eu tô doente Será que o senhor me tem? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no ar O som do carro no talo O som do carro no talo Mas enquanto ela não voltar Sofrimento reparado Coração em pedaço Compridas por favor O teu amor me deixou Suamusica.com Outra noite fracassada Sem você do lar Tô saindo da boa Tô de incomodado Tá na cara que eu não te esqueci A saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois senti saudade sua Quase não reconheci Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você deixando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recair Pelo amor de Deus Esquece Você tem quem tá bem melhor do que eu Esse beijo que teve Ele cê nunca me deu Conte tudo o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recair Pelo amor de Deus Esquece Você tem quem tá bem melhor do que eu Esse beijo que teve Ele cê nunca me deu Cê tá fazendo Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recair Pelo amor de Deus Esquece Você tem quem tá bem melhor do que eu Esse beijo que teve Ele cê nunca me deu Conte tudo o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou Bebendo Cê vai beijando Eu vou É perto Despertado doutor Cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? Que meus desejos de cor Sabia Eu tentei trabalhar Tá difícil consertar Vida e tarde é pior Ao sepôr do sol É do que eu esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Se essas paredes não falassem Se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor E eu vivi com você Se essa cama não entrasse Se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Eu consegui dormir Eu tentei trabalhar Tá difícil consertar Vida e tarde é pior Ao sepôr do sol Ao sepôr do sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Se essas paredes não falassem Se essas paredes não falassem Se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor E eu vivi com você Se essa cama não entrasse Se esse espelho mostrasse Se esse espelho mostrasse Com você aqui Eu consegui dormir Eu consegui dormir Se essas paredes não falassem Se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor E eu vivi com você Se essa cama não entrasse Se esse espelho mostrasse Se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Parabéns, parceiro, cachorrão Atos, escola e gacinho Oh, paixão Abração, minha rapaziada Caruaro, marcando presença e carreira Oh, Pernambuco é diferente Parabéns, Alagoas Go! Eu tô virado, já tenho três dias Tô bebendo o que jamais bebi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Onde a roupa e meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema Eu sou pra TV Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa no ano inteiro Dividem comigo o seu brincadeiro E dessa vida agora Somos dois, três, quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Ita um despertando Isso é reguão Pernambuco Eu tô veiado, já tenho três dias Eu tô bebendo o que jamais bebi Vou falar o que nunca falei Essa é a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de vaqueiro Eu sosseguei O derrota e meus planos O que eu tava procurando Eu baixei Em você Se quer cinema Eu sou pra perder Se quer curtir baladão chato E seu vaqueiro Vou ficar casando o dia inteiro Divide comigo o seu brincadeiro E dessa vida agora somos Dois, três, quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou bom de uma só mulher Se quer cinema Eu sou pra perder Se quer curtir baladão chato E seu vaqueiro Vou ficar casando o dia inteiro Divide comigo o seu brincadeiro E dessa vida agora somos Dois, três, quatro Quantos você quiser E a partir de hoje Eu sou bom de uma só mulher E aí, suquita Você que decide É de um ano e duas, suquita Oh, oh, paixão Oh, oh Para, meu confão Puxa, meu gordão E aí, suquita Tito, 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 paixão Oh, minha vaquinha ama do meu Brasil Gravando tudo ao vivo Gabriel CD, suamusica.com Composição do meu parceiro, Beto Caju 083 Digital Alô meu empresário, Théo Santana Obrigado pelo carinho, meu vaqueiro velho Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Regata o pimão da boi, que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio Rebóis, Rebóis Em minha praia, vaqueijada Minha lancha, meu cavalo, meu diploma Me doutor, troquei pela vida Obrigado, vou só rolando A mulherada louca Ai o 15 mesete, pra nós é coisa pouca É o quarto de mim, lá vale Mar de um milhão, rolando Jack e com o Diego, levo no meu caminho E na baia da fazenda Ficou o caranhão roxão Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Vai tá tampa e manda boi, que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio Rebóis, Rebóis Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Tampa e manda boi, que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio Renan, Renan Ó meu amigo, meu parceiro, chamada Marcia É o rei dos caminhões Ó meu vaqueiro Em minha praia, vaqueijada Minha lancha, meu cavalo Meu diploma de doutor, troquei pela vida Obrigado, vou só rolando A mulherada louca Ai o 15 mesete, pra nós é coisa pouca Meio atu de mim, lá vale Mar de um milhão, rolando Chequei todo e eu, levo no meu caminhão E na baia da fazenda Ficou o caranhão roxão Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Rancatam e manda boi, que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio Olha, Vaqueiro, 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 Vaqueiro Playboy Rancatam e manda boi, que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio É nóis, é nóis É nessa do Parque Xarenho, do Rio de Janeiro É o Parque Minando em Carbuaru, Pernambuco Depois era em Matéas Cruz, a região É o Parque Azabranca, olha o seu vaquinho Viri, 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 viri A vaqueira não fica louca, vendo meu cavalo abrir Viri, 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 viri A macharoca tá na mão, olha o pra trás Vejo o meu carinho Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Rancatam e manda boi, que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio É nóis, é nóis Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Rancatam e manda boi, que meu cavalo é veloz Vaqueiro Playboy, Vaqueiro Playboy Bateu a senha, prêmio É nóis, é nóis Tê, 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 paixão